Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois O que? E aí E aí Se sou meu mar Ainda jovem, passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo? Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois? Cantar depois? Cantar depois? O quê? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As garotas desfilando, os rapazes a beber, já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um feliz aniversário para mim ou pra você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. E aí 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 Mas não com essa farda Mas não! De todo o meu passado Boas rimas, recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer E vejo flores em você De todo o meu passado Boas rimas, recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Que vejo flores em você Que vejo flores em você Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aqui estou eu sozinho com o tempo No tempo que você me pediu Isso é o que mais me agrada Isso é o que mais me agrada E aqui estou eu, você é o que mais me agrada E aqui estou eu sozinho com o tempo O tempo que você me pediu Isso é o orgulho do passado Um presente pra você Uma delicada lembrança Branca neve que nunca senti Solidão me deixe forte Talvez resolva meus problemas Eu morreria com você Na guerra ou na paz Eu morreria com você Sem saber como sou capaz Mudanças no meu comportamento Distância louca de mim mesmo Vontade de sentir o passado Presente pra você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber como sou capaz Eu morreria por você Mas eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Você é de sol Um metro e sessenta e cinco de sol Quase o nome inteiro Os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi Minha canção também Eu jurei por Deus não morrer por amor E continuar a viver O meu sol gira sol Você é meu sol O meu sol gira sol Você é meu sol O meu sol gira sol Você é meu sol Eu tento me erguer às próprias custas E caio sempre nos teus braços Pobre Diabo é o que sou Pobre Diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança Apenas a lembrança do seu sermão Morro de amor Morro de amor E vivo por aí Nenhum santo Nenhum santo tem pena de mim Sou agora Um frágil cristal Um pobre Diabo Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer O meu sol Com meu sol gira sol Você é meu sol Com meu sol gira sol Você é meu sol Se inscreva. 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 Com aquela tarde vazia, na mente fantasia Na mente fantasia, na mente fantasia Um dia tem muitas garotas, mas você é diferente Você me tocou naquela tarde vazia Que me valeu o dia Valeu o dia, valeu o dia Na mente fantasia, na mente fantasia Cantando a melodia, cantando a melodia Você me tocou naquela tarde vazia Que me valeu o dia Valeu o dia Alô? Vamos lá Todos os rios não se agitam Toda adolescência cata E a minha mente gira E toda ilusão se acaba Dentro de mim sai um monstro Não é um bem nem um mal É apenas a indiferença É apenas o áudio mortal Não quero ver mais essa gente feia Não quero ver mais os ignorantes Eu quero ver o sentido da minha terra Eu quero ver o sentido do meu sangue Todos os rios não se agitam Toda adolescência cata E a minha mente gira E toda ilusão se acaba Dentro de mim sai um monstro Não é um bem nem um mal É apenas a indiferença É apenas o áudio mortal Não quero ver mais essa gente feia Não quero ver mais os ignorantes Eu quero ver o sentido da minha terra Eu quero ver o sentido do meu sangue Nobre São Paulo Nobre Paulista Eu sei que vivo em outra utopia Mas tudo vai cair na realidade Eu sinto que as coisas vão surgindo É só um tempo pra se revelar Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Parou Pensou E chegou A essa conclusão Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Jovem Pan Se inscreva no canal. 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 Mas eu imagino... E... Longe de tudo... Longe de você... Longe de você... Longe de você... Longe de tudo... Longe de você... 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 Longe de tudo... Longe de tudo... Longe de você... 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 Estou desempregado, estou desgovernado A fome me faz mal, estou passando mal Mas vou entrar na luta, então cair na rua Já vejo a poluição, já está ficando perto Esse é o coração da máquina do Brasil E aqui estou então, não estou sozinho não É mais de um milhão, ninguém mais pensa então Tensas de confusão Gritos na multidão, é o fim da conversão Gritos na multidão, pobre de ti, irmão Estou desempregado, estou desgovernado A fome me faz mal, estou passando mal Mas vou entrar na luta, então cair na rua Já vejo a poluição, já está ficando perto Esse é o coração da máquina do Brasil E aqui estou então, não estou sozinho não É mais de um milhão, ninguém mais pensa então Tensas de confusão Gritos na multidão, é o fim da conversão Gritos na multidão, pobre de ti, irmão Gritos na multidão Gritos na multidão Gritos na multidão Gritos na multidão, pobre de ti, irmão Na dura frieza do dia a dia que você aprendeu Pobre Daniel, que as respostas não caem no céu O que vai restar a seu filho mais longo Já que o aço foi trocado pelo clássico e sua casa é de papel Será que o prazer de tocar sua guitarra e a gratidão de chutar uma bola vão lhe render juros ou não? Foram bons os tempos das descobertas na juventude Mas hoje você gosta de pernas bem mais grossas O padrão tão baixo na sua casa de papel O seu filho mais novo, pobre Daniel Quando você está inseguro, fazendo sempre as mesmas perguntas Esperando respostas caírem no céu O que vai restar a seu filho mais novo Já que o aço foi trocado pelo clássico e sua casa é de papel Você não vai ouvir nada do céu Será que não notou que nós vivemos no inferno? O padrão caindo na sua casa de papel O seu filho mais novo, pobre Daniel O seu filho mais novo, pobre Daniel E quando você está inseguro, fazendo sempre as mesmas perguntas Esperando respostas caírem no céu O que vai restar a seu filho mais novo Já que o aço foi trocado pelo clássico e sua casa é de papel Você não vai ouvir nada do céu Será que não notou que nós vivemos no inferno? O padrão caindo na sua casa de papel O seu filho mais novo, pobre Daniel Não vai ouvir nada do céu Não vai ouvir nada do céu Amém. 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 Você chega em casa, Bota a peça em um brilho, Só você é um alfante, Uma grande felicidade. Nas manhas de domingo, Parece que todos olham pra você, Atravessando as ruas, Sem olhar pro farol, Nas manhas de domingo, Parece que a noite valeu até lá, Música Sua família, o estrelava, Já é hora, Do outro fim, Todos me olham, Mas você não vê ninguém, Sua cabeça está em outro lugar, Parece que realmente, A noite valeu a pena, Nas manhas de domingo, Parece que todos, Se esquecem da segunda vida, E as horas se passam, Se esquecem da segunda vida, Você é um alfante, Na segunda vida, Você é um alfante, Do outro fim, Você chega em casa, A cabeça em um brilho, E agora, o que te espera? 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 Eu sou um canto Eu sou o cantor Eu sou um cantor Estou calado Você me complica Calanço a boca Tanta farsa, tanto gol Viro boy, toma coca-cola Tiro Yankee para cima Me acertou na testa Isso muda, preciso mudar Estou calado Não é fácil o perigo passar Eu sou uma flequeira Mais e mais me complica Calanço a boca Sua roupa vale mais que a comida Tanta farsa, tanto gol Viro boy, toma coca-cola Tiro Yankee para cima Me acertou na testa O terceiro mundo vai explodir Quem tiver de sapato não sobra Pega essa arma 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 Música Música Se inscreva no canal Tudo muda, preciso mudar Não é fácil o perigo passar Sua cerqueira mais e mais me complica Se sua voz se vale mais que uma vida Eu sou grito Estou calado Você me complica Sua cerqueira mais e mais me complica Calando sua boca Tanta farsa, tanto louco E no bote, toma conta agora De corrente para cima Me acertou na testa Eu não vi querer te morrer Eu não conheci Martin Luther King Eu não tenho muito para dizer Nasci 62, nasci 62 Eu não conheci os políticos Mas conheci a mentira Li tudo nos livros Aprendi na escola Eu não vi que a gente morrer Eu não conheci Martin Luther King Eu não tenho muito para dizer Nasci 62, nasci 62 Eu posso morrer hoje Meu dinheiro nada vale Eu não quero segurança Eu não quero segurança Assci tôi E asci as Nasce em sessenta e dois Nasce em sessenta e dois Nasci em 62 Nasci em 62 Nasci em 62 Nasci em 62 1962 Nasci em 62 Nasci em 600 E um sorriso De seus lábios Não terei Eu sinto um frio Que vem do seu coração Mesmo nesse sol De verão Apenas um suspiro E um olhar Perdido Porque as coisas são assim Estamos perto um do outro Mas você está longe de mim É tão fácil, mas é impossível dizer Foi o tempo que tomou suas palavras E hoje você parece uma boneca de cera Com sua cara triste não sente os pingos da chuva Em minha presença senti também Amiga, eu quero te mostrar que estou a seu lado Amiga, eu não quero te ver chorando Foi o tempo que tomou suas palavras Mas dê um tempo pra que seu imenso vazio Seja tomado pela vontade de criar e viver Amiga, eu não quero te mostrar Amiga, eu não quero te mostrar Amiga, eu não quero te mostrar Estou aprendendo o outro Confiando nas pessoas Tiro pelas costas Poder, sorriso, fama Amiga, eu não quero te mostrar Estou aprendendo o outro Confiando nas pessoas Tiro pelas costas Poder, sorriso, fama Poder, sorriso, fama Ando fugindo pelas ruas Mas alguém me vê na televisão Depois que deixei a minha rua Tiro pelas costas Poder, sorriso, fama Poder, sorriso, lama Poder, sorriso, fama Poder, sorriso, lama Estou sofrendo muito Bebendo, fico sobrio Ninguém sabe o que sinto Olho para o espírito Olho para o espírito Ando fugindo pelas ruas Mas alguém me vê na televisão Ninguém sabe o que sinto Olho para o espírito Vejo Poder, sorriso, fama Poder, sorriso, lama Poder, sorriso, fama Poder, sorriso, lama Poder, sorriso, fama Poder, sorriso, fama Você se sente numa guerra O seu dinheiro paga o seu pão Suas crianças estão na escola Você é capaz de se entregar ao amor Eu posso estar errado Mas eu devo cantar essa canção Eu posso estar errado Mas eu devo cantar essa canção Você acredita no destino Você acredita na dor Você acredita no inferno Você acredita no céu Você acredita no sangue e na fome Você acredita no Brasil Você acredita no natal Eu posso estar errado Eu posso estar errado Eu posso estar errado Mas eu devo cantar essa canção Me questionar Me questionar Eu posso estar errado Eu posso estar errado Eu posso estar errado Você se sente numa guerra Eu posso estar errado O seu dinheiro paga o seu pão Eu posso estar errado Suas crianças estão na escola Eu posso estar errado Você é capaz de se entregar ao amor Eu posso estar errado 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 Como se o homem, feito de nada como nós, em tamanho natural Imbecilha a carne, de um jeito irracional, como a fome e como o ódio Imbecilha a carne, de um jeito irracional, como a fome e como o ódio Depois, perto do fim, levanta-se o pendão E toca-se o clarinho, e toca-se o clarinho Sansimorto 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 Morto Sansimorto E toca-se o peridão E toca-se o clarim E toca-se o clarim Toma-se um homem Feito de nada como nós Em tamanho natural Toma-se um homem Feito de nada como nós Em tamanho natural Bebe-se-lhe carne De um jeito irracional Como a fome e como o ódio Bebe-se-lhe carne De um jeito irracional Como a fome e como o ódio A fome e como o ódio Serve-se-morto 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 Sapsi morto, morto, morto Sapsi morto Sapsi morto Sapsi morto Dias da semana, os anos que virão Vão correr notícias de abalar o coração Tudo é tão calmo, um dia de verão Mas do infernal, tamanha informação Eu sei por que você é capaz Tanto quanto eu, rapaz Correu um paiva fora, não seguiu nenhum conselho Dias da semana, os anos que virão Vão correr notícias de abalar o coração Tudo é tão calmo, um dia de verão Mas do infernal, tamanha informação Eu sei por que você é capaz Tanto quanto eu, rapaz Correu um paiva fora, não seguiu nenhum conselho Amigos o acalmavam, porém era tudo em vão Eu tudo por perdido, mas a honra fala alto Correu um paiva fora, não deu ouvidos a razão Correu um paiva fora, não deu ouvidos a razão Desejo de vingança Ira ira irracional Os dias da semana, os anos que virão Vão correr notícias de abalar o coração Eu sei por que você é capaz Tanto quanto eu, rapaz Tanto quanto eu, rapaz Eu sei por que você é capaz Hoje eu quero parar Porque o belo não existe O que existe é tudo podre Vejo fantasmas da rotina E o pior está pra acontecer Hoje eu quero parar Porque o odor já me atingiu E as estradas não se cruzam Pois o caminho é o sol E o pior está pra acontecer A burguesia me atinge Me atira contra a parede Quando o sonho é impossível Não se tarda pra morrer Hoje eu quero parar Porque o odor já me atingiu E as estradas não se cruzam Pois o caminho é o sol E o pior está pra acontecer E o pior E o pior está pra acontecer E não se tarda Tarda, tarda Não se tarda Pra morrer Essa será, seguramente A última oportunidade Em que me pueda dirigir a usted Eu não vou a morrer Não tem amargura E não decepção Pagaré com minha vida Da lealtade do povo Trabalhadores de minha patria Tengo fé Tarda, tarda, tarda E o pior está pra acontecer 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 Hoje eu quero parar Porque o odor já me atingiu E as estradas quase cruzam Hoje o caminho é um só, 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 só E o pior está pra acontecer E o pior está pra acontecer E não se tarda, tarda, tarda Não se tarda pra morrer E o pior está pra acontecer Nas ruas é que me sinto bem Nas ruas é que me sinto bem Põe o meu capote e está tudo bem Está tudo bem Entre pessoas não tão bem vestidas O que me está bem melhor Entre pessoas desvioladas Viraram a massa devorada por alguém Vem inimigos sem muitos estados Nas ruas é que me sinto bem Põe o meu capote e está tudo bem Está tudo bem Entre pessoas não tão bem mentiras Entre pessoas desvioladas Virar a massa devorada por alguém Sem princípios e muito esperto Muitos vêm num homem, um cifrão Muitos vêm num homem, um cifrão Esqueceram do papel do coração Muitos vêm num homem, um cifrão 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 Virar a massa devorada por alguém Sem princípios e muito esperto Muitos vêm num homem, um cifrão 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 Você estava lá, você estava lá e eu não vi Que azar o meu Você estava lá e eu também Você estava lá e eu também Você estava lá, você estava lá Eu também Eu também Eu não sou astrinha e linda Eu não sou Quando me sinto assim Volto a ter quinze anos Começando tudo de novo Vou me apanhar sorrindo Seu amor hoje Me alimentar amanhã Eis o homem Que se apanha chorando Vivendo e não aprendendo Eis o homem Eis o homem, esse sou eu Que se diz seguro Que se diz maduro Seu amor hoje Me alimentar amanhã Eis o homem Eis o homem Que se apanha chorando Que se apanha chorando Vivendo e não aprendendo Eis o homem Eis o homem, esse sou eu Que se apanha chorando Que se apanha chorando Se apanha chorando Amor hoje Se apanha chorando Os anos As lágrimas que correm no seu rosto agora Escondem a indiferença que sentias por mim A vingança não existe em meu coração Mas não te quero mais Sei que você espera um dia voltar pra mim Sei também que o seu jeito é irresistível sim Vou ser claro nessa canção que fiz Não te quero mais Estão milhas e milhas distante No solo lunar A procura excessante de um novo olhar E os dias vão passando e eu me sinto bem assim A solidão enfim não é tão ruim Eu espero que sejas feliz Não te quero mais Estão milhas e milhas distante No solo lunar A procura excessante de um novo olhar Estão milhas e milhas distante de um novo olhar Vou ser claro nessa canção que fiz Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais No solo lunar No solo lunar No solo lunar Se você quer mais Esse flerte é um novo ano Um tiro na cabeça Quando chegam além E os pés não Tocam mais o chão Esse flerte é um flerte fatal 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 Esse plege é um dedo fatal Esse plege é um dedo fatal Quanta gente já ultrapassou A linha entre o prazer e a dependência E a loucura que faz O cara dar um tiro na cabeça Quando chegam além E os pés não tocam mais o chão Esse plege é um plege fatal Esse plege é um dedo fatal Esse plege é um plege fatal Esse plege é um dedo fatal Esse plege é um plege 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 fatal Esse Fletch é um Fletch fatal Meu amor, eu sinto muito, muito, muito Mas vou indo Pois é tarde, é muito tarde Eu preciso ir embora Sinto muito o meu amor Mas acho que já vou andando Amanhã acordo cedo e preciso ir embora Eu queria ter você mas acho que já vou andando Outro dia pode ser mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa varda Eu tentei fugir Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa varda Eu tentei fugir Eu tentei fugir Eu tentei fugir E já está ficando tarde Eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia e estou me transportando Eu tentei fugir Eu tentei fugir Eu tentei fugir Não queria me alistar Não queria me alistar Eu quero lutar Mas não com essa varda Mas não com essa varda Mas não com essa varda Mas não como essa fardal Mas não! Mas não! Mas não! Mas não! De todo o meu passado Boas e más recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo por exemplo você De todo o meu passado Boas e más recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Eu sou eu, você é você Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Vai viver Que vejo flores em você 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 Legenda Adriana Zanotto